E aí pessoal, beleza? Dando de volta mais um vídeo, Playstation! Corre pessoal, corre pessoal, mais um jogão grátis por uma semana, muito bacana, jogo completo, bora lá? Aqui, Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos aqui na página da Fallout. É, tá bom. Beleza, Fallout 76, promoção Queda das Bombas. Mas o evento joga de graça, do dia 19 até o dia 25 de outubro. O jogo está liberado completo durante essa semana, beleza? Vamos lá na Playstation. Isso aí! Aqui está, hein? Você vai entrar na opção gratuito do Fallout 76, beleza? Vamos lá já adicionar na nossa biblioteca. É claro! É isso aí pessoal, comprado, já está na biblioteca, Fallout 76, né? O jogo está bacana, hein? Será que é só eu que bebo? Depois do período gratuito, se você quiser comprar o jogo, olha o valor dele, R$ 39,97. Está economia de 75% de desconto. Cincão! Essa promoção vai até o dia 28, hein? Quase no dia do vencimento da semana grátis, hein? Então, se for antes, então está o dia 28, você já? Eu não sei. Já pega o jogo aí, beleza? É isso aí pessoal, vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis lá lá, Playstation! De todo o povo brasileiro! Próximo! 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 Bert Buscadinhos Theyskiy Ok, Tên